O Banco Nacional de Angola prevê receber este ano assistência técnica norte-americana ao nível da supervisão bancária e da prevenção do branqueamento de capitais. A ação irá ajudar Angola a recuperar a confiança por parte do sistema financeiro internacional e o acesso do país a dólares. A informação foi transmitida pelo governador do BNA, Walter Philippe. A obtenção deste apoio pressupõe a execução de algumas medidas, nomeadamente a aplicação de processos de contravenção e responsabilização criminal dos agentes do sistema financeiro, o reforço da autonomia e do poder da Unidade de Informação Financeira e o aperfeiçoamento das informações estatísticas das casas de câmbio. A General Electric vai investir cerca de mil milhões de dólares em Angola em vários projetos, revelou o PCA da empresa Jeff Imelt em visita ao nosso país. A multinacional norte-americana está a reforçar a sua capacidade de geração de eletricidade de 1,5 para 2 gigawatts. Outros projetos serão desenvolvidos pela companhia, com destaques para os setores de energia e transportes. O Ex-Im Bank da China vai avançar com cerca de 600 milhões de dólares para a construção do Porto de Águas Profundas em Cabinda. O projeto contará ainda com um cofinanciamento do Fundo Soberano de Desenvolvimento de Angola. A moeda britânica valorizou 0,83% para os 1,2624 dólares por libra, atingindo o valor mais elevado das últimas seis semanas. O preço do Barril de Brent aumentou 0,18% para os 55,54 dólares. As bolsas europeias encerraram em terreno positivo. A liderar os ganhos teve o setor financeiro. Os principais índices bolsistas dos Estados Unidos da América atingiram máximos históricos, impulsionados pelo otimismo em torno do crescimento económico do país. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho